Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as cores dos Agapornes, tá? Como escolher aí a cor para montar o seu casal. E eu não vou falar muito sobre as possíveis cores que podem sair, mas é só para vocês terem uma ideia de como montar um casal e ter mais ou menos assim aproximado aquele casal que você quer que saia uma determinada cor. Então aqui, ó, vocês podem ver, eu tenho um lutino comum, tá? O porquê comum? Só a frente do rostinho dele vai ser vermelho, ele vai ser um CV, que é a cara vermelha, um lutino opalino, por que opalino, ó? Vocês podem ver, a parte vermelha passou já só da frente dele, vai pegar a cabecinha inteira. Então ele é um opalino. Aqui eu tenho um malva comum, CB, que ele vai ser cara branca, ó, um malva. E aqui eu tenho um opalino cobalto. O porquê opalino? A cabecinha dele vai ser inteirinha branca, tá? Ele é um CB. E o corpinho dele é azul. Então ele é um cobalto opalino. Bom, primeiro ponto. Vem cá, turminha. Primeiro ponto. Você tem que saber qual que é a fêmea e qual que é o macho. Como saber qual que é a fêmea e qual que é o macho? Através de filhotes, de casais auto-sexados, tá? Que é o caso dessas, dessas duas aqui. Desses dois. E através da sexagem. Que no caso seria esses dois aqui. Esse aqui é um macho. Essa aqui é uma fêmea. Essa aqui é uma fêmea. E esse aqui é um macho. Pra formar o casal, gente, vamos colocar assim o que cor que você quer que saia. Se você quer que saia cores mais escuras, como um violeta, um malva, um cobalto, você vai colocar aves com cores mais escuras. Que no caso é o fator de escurecimento, no caso do malva, desse opalino cobalto, de um cobalto, tá bom? E se você quer que saia aves mais claras, você vai colocar aves com fator de clareamento. Que no caso é o caso de um cremino, de um arlequim, entendeu? Aí as aves vão ficando mais claras. Aqui no caso, esse macho aqui, ele é um macho portador de opalino, tá? Portador de canela e portador de cremino. Tá? Esse machinho malva aqui. O sanguinho dele é muito bom, né? Vocês já perceberam. O que significa ser portador dessas cores? Desse macho aqui, se vocês colocarem ele com uma outra fêmea, vai sair tanto opalino, vai sair cremino, vai sair o canela. E vai sair as cores comuns, como malva, cobalto, talvez um violeta, dependendo da fêmea que você coloque. Então o sangue desse machinho aqui, ele é muito bom. Tem muita gente que não gosta aqui dessa cor malva, mas o sangue desse malva aqui é muito bom. Tá? Então vamos supor que eu coloque ele com essa fêmea. As possíveis cores que vai sair desse casalzinho aqui, vai sair opalino, tá? Porque ela é opalina e ele tem, ó, ele porta opalino. Então vai sair tanto opalino macho quanto opalino fêmea. Vai sair o canela fêmea. Vai sair o cremino fêmea. Vai sair cobalto comum, vai sair malva comum, vai sair opalino malva, vai sair opalino violeta. E talvez saia um violeta comum, certo? Então é as possíveis cores que vai sair desse casalzinho aqui. Desse outro casalzinho aqui, o macho porta opalino e a fêmea é uma opalina. Então desse casal aqui só vai sair uma cor. Com duas, é, é, dois jeitos diferentes, né? Vai sair tanto o lutino comum quanto o lutino opalino, certo? Então esse aqui seria um casalzinho de lutino que vai sair tanto comum quanto opalino. Agora vamos misturar um pouquinho. Um cara branca, tá? Com um cara vermelho. No caso, gente, se você misturar um cara branca com um cara vermelho, o sangue do cara vermelho é mais forte. Então só vai sair cara vermelho, não vai sair cara branca, tá bom? Agora se esse carinho aqui portar cara branca, tá? Aqui eu sei que são dois machos, mas é só pra vocês entenderem. Se o cara vermelho portar cara branca, aí saem os dois. Tanto cara vermelho quanto cara branca. Então isso foi pra vocês terem uma noçãozinha de como escolher a cor da ave pro seu casal. No caso do casal auto-sexado, é só você colocar, vamos supor que esse aqui seja um macho opalino, e vamos supor que esse aqui seja uma fêmea comum. É só você juntar os dois, sem esse intruso aí no meio. Que tudo que nascer opalino vai ser fêmea e tudo que nascer comum vai ser macho, tá? Agora se você quer cores mais claras, no caso desses dois aqui, vai sair só o cremino, que é uma cor mais clara, e o canela, que eu considero uma cor um pouquinho mais clara, porque esse aqui porta cremino e porta canela. Porque os dois são cores, fatores de escurecimento. Agora vamos colocar que você quer que saia cores mais claras. Você pode colocar um cobalto, tá? Aqui no caso é um opalino cobalto, com um cremino. Vai sair cores mais claras, certo? O que você pode fazer também é colocar um arlequinho com um cremino. Também sai cores mais claras. E assim por diante. Eu não vou entrar muito nessa questão aí de cor, não. Tem um livro, se você quer saber quais são as possíveis cores que podem sair aí do seu casal, ajuda bastante na questão da calopsita, tá? O livro é esse aqui. E eu vou deixar o link do livro na descrição desse vídeo. Também vou deixar a senha para o cupom de desconto. Vai estar tudo aí na descrição do vídeo, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Falei só um pouquinho assim para vocês terem uma ideia de como escolher a cor para o casal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou pedido de vídeo, vocês podem deixar aí nos comentários, tá? Assim que eu tiver um tempo eu faço o vídeo e eu respondo o seu comentário. E eu vou fazer um vídeo assim também sobre as calopsitas, certo? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal. E até a próxima! E até a próxima!